Isso aí, esclarecendo pra você hoje aqui, questões sobre a cachumba, que tem preocupado e assustado aí grande parte da população brasileira. Mas, aproveitando, uma pessoa que faça tratamento de hemodiálise, renal crônico, ela pode ter cachumba ou pode tomar vacina? É, a pergunta que já me fiz, ela pode ter cachumba se ela for suscetível, né? Agora, com relação à vacinação, isso acaba sendo um pouco controverso. Por quê? A pessoa que faz hemodiálise, ela é considerada imunossuprimida, quer dizer, a imunidade dela não é tão boa quanto uma pessoa que não tenha, tá? Então, em casos especiais, foi contactante de uma pessoa sabidamente com cachumba, é suscetível, aí vale a pena consultar o médico assistente pra que a melhor conduta seja tomada, tá? Mas, a princípio, não deveria vacinar. Perfeito. Liane, você estava dizendo que vamos marcar aí essa questão das datas da vacina. Vai lá. Vamos lembrar quem pode e deve vacinar. Então, lembrando que com um ano e três meses, ela tomou reforço com a tetraviral, não mais com a tríplice. Depois, no caso, quem não tomou essas duas vacinas deve, nesse momento, procurar um posto de vacinação pra fazer o reforço. Isso, no caso, até 19 anos de idade pode-se fazer o reforço se só tomou uma vacina. Quem não tomou nenhuma dose e tiver de 20 a 49 anos deve procurar o posto pra fazer ao menos uma dose pra que esteja imunizada. E um parêntese à parte, crianças abaixo de um ano, se forem viajar pra lugares onde tem casos, surto no caso, por exemplo, agora no momento nordeste, podem ser vacinadas entre nove meses e um ano, embora essa dose não vai ser contabilizada no final, mas ela deve e pode ser vacinada também. Perfeito. Pois é, olha só, tá vendo? A gente tem que fazer a nossa parte. Você precisa estar atento a essa questão da vacinação fundamental pra gente enfrentar o problema de cachumba e até outras doenças. E se a gente vacila nessa história, a gente tá vendo, a doença volta. E a gente não quer isso, afinal de contas, isso é ruim, efetivamente. Mas e aí, Débora, temos ou não temos um surto de cachumba? O que a gente pode dizer é que nós temos, sim, tá confirmado um aumento do número de casos absolutos em relação ao ano passado. E que cada caso deflagra um surto numa escola, num ambiente prisional, num ambiente fechado. E é isso que a vigilância epidemiológica dos municípios tem que estar atento pra logo poder quebrar, como a gente diz, né? Romper essa cadeia epidemiológica com vacina, oferecendo vacina pra quem não foi vacinado, esquema completo, ou completando pra aquele que não fez o esquema completo. Então, é isso que é importante. Deixamos de dar algum recado? Não, o recado que eu quero dar é esse, da vacina. Vacina pra todo mundo. E tem alarmes, né? Todos os sintomas dos seus filhos, procurar o seu pediatra ou um médico que você, né, tem acesso. Pra, né, se a hipótese é de cachumba e as medidas que nós já falamos aqui hoje. E levar em consideração também a faixa etária pra vacinação. A vacinação até os 49 anos. Então, no caso dos idosos que não tiveram a vacina, não vão estar sendo contemplados nesse calendário, tá? Mas podem pegar cachumba, né? Sim, se eles forem suscetíveis, se eles nunca tomaram nenhuma dose, mas se eles já tiveram uma dose, né? E não tiveram contato, não tiveram vacina, não se lembra, é difícil. É, é difícil. Posso falar um pouco assim? Uma coisa importante que eu acho que eu não cheguei a falar é sobre a parotidite, que é a cachumba, ela não é sempre cachumba. Isso é muito importante a gente falar. Nem toda parotidite é cachumba, tá? Existe a parotidite, que é a inflamação da glândula, que é por bactéria. Às vezes, um entupimento do canal também pode causar parotidite. Então, às vezes, a pessoa vem inchada e é cachumba. Nem sempre. Tem que avaliar o todo pra chegar ao diagnóstico. Toda a sintomatologia que vem junto. Isso, é isso mesmo. É, isso é bacana dizer, porque de repente a pessoa diz, não, eu já tive, eu estou imunizada, não preciso mais cuidar da vacina. Isso, exatamente. E aí, ferrou, né? Então, procura um médico, procura com certeza, né? Queridas, muitíssimo obrigada pela conversa. Obrigada a vocês. Muito bom conversar, extremamente esclarecedor conversar com vocês, tá bom? Obrigada, obrigada a você também, que está aí em casa. Recado dado, espero que você agora também faça a sua parte nessa história, tá bom? Terminamos o Cabeça Pra Cima sempre com boa música. E hoje, quem canta pra gente é o Ministério Nova Jerusalém, que vai nos abençoar nesse dia, tá bom? Paz, obrigada pela sua audiência. Ministério Nova Jerusalém, canta pra gente. Como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Ô, irmão, você pode levantar sua mão e começar a glorificar ao Senhor. Eu tinha tudo pra não conseguir. Mas Deus me alcançou. Com graça e amor, agora sonho, 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 sonho. E agora sonho, 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 sonho. Eu quero mais, mais alegria. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 mais de Deus pra mim.